Música Estamos de volta no segundo bloco do Antenados na Geral ao Vivo para todo o Brasil falando sobre cultivar boas amizades e dentro de cultivar nós falamos aqui, é interessante, você citou Jesus e é da igreja é bom você ter como amigos mais próximos, confidentes, aquele que você pede um conselho ter alguém que tenha um pensamento igual ao seu por exemplo, estou com problema com a minha namorada, com a minha esposa, com uma situação assim ele não vai te dar um conselho que fuja daquilo que é o seu princípio daí é bom você ter, porém, a gente não está falando para os amigos que não são evangélicos se você tornar eles inimigos, você é crente, não é crente, meu inimigo não é crente, meu inimigo, não é crente, você é meu inimigo não é isso que a gente está falando, pelo contrário e pessoas levantam, Jesus andava com as piores cabras e as piores mulheres daquela sociedade daquele tempo e o pessoal, como é, ele prega uma coisa, mas ele anda com gente que não presta com prostituta, coletor de impostos, ele andava de fato com pessoas que não eram crentes mas o interessante é, e pessoas levantam, como é que é isso, então, não pode ter amigo, mas Jesus tinha é que elas mudavam, acho que o segredo está aí, né, pasto? Nunca uma pessoa passava por Jesus e continuava da mesma forma será que quando eu me relaciono com essas outras pessoas, acontece o mesmo? porque eu preciso, eu sou a imagem de Cristo, eu tenho tudo ele falou que eu posso fazer ainda maiores obras porque as pessoas passam por mim e não saem transformados andar com eles, eu posso, eu só não posso deixar de refletir a imagem de Cristo na vida deles tem um versículo que ele fala assim, ó para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu quer dizer, as pessoas lá de fora que não tem Deus, eles vão glorificar a Deus, porque eles vão ver boas obras do Senhor na minha vida e se alguém passar para a nossa vida e não mudar é porque nós não somos bons amigos a gente tem que apontar, eu não estou sendo bom amigo porque eu prego uma coisa e as pessoas se aproximam de mim e não mudam será que eu estou sendo bom amigo? tem aquela parte também deles serem você sendo luz o que vai fazer com que a pessoa ela se afaste de você não é porque você deixou de ser uma benção estou dizendo nesse caso mas porque ele como treva vive na escuridade e geralmente ele não vai querer continuar contigo porque você sendo luz você está iluminando as trevas dele e ele ama as trevas ele ama a escuridão ele ama viver no estilo de vida que ele está ele não compreendeu ainda ou até buscou compreender mas achou que ser cristão é danoso para ele então vai ser mais fácil ele andar longe de você porque a boca ela fala que o teu coração está cheio as tuas conversas, os teus assuntos não vai causar talvez hoje impacto na vida dele porque não é aquilo que ele quer então ele vai se afastar de você naturalmente agora os que querem, os que anseiam por mais que eles não conheçam a Deus eles vão querer estar perto de você até eles serem transformados por aquilo que está na nossa vida é verdade é muito difícil, eu acho que é muito difícil dentro disso que a pastora está dizendo acho que é muito difícil ser amigo sem um influenciar o outro uma vida influenciar o outro porque você vê amigos que são de infância acaba que chega tem quase que a mesma idade quando chega a época de um ir para a faculdade é a mesma época que o outro está prestando vestibular então assim, eles acabam se influenciando um ao outro estudando juntos, crescendo juntos casam na mesma época e assim, ninguém consegue guiar ninguém para um lugar onde nunca foi ninguém consegue guiar uma outra pessoa num lugar onde nunca caminhou se você tem um amigo que ele nunca caminhou na fé ele nunca andou no caminho de Cristo não adianta ele não tem orientação para te dar aquele passo de influência que você tinha ele encerra aí ele encerra aí não consegue e amizade é uma afeição recíproca de um lado e outro eu me sinto bem contigo você se sente bem comigo e a gente quer estar junto quer falar e acaba os interesses sendo mesmo fora isso, não é uma amizade fora isso, eu creio que como Jesus passou em muitos lugares uns recebiam a Bíblia é clara e outros não se convertiam e os que se convertiam faziam o que? aquele endemoniado gadareno porque que ele quis? deixa eu ir embora contigo quero ir contigo ele ficou maravilhado com a presença de Jesus mas o que que aconteceu? ele disse não, fica aí porque tem 10 cidades aí para você dar testemunho e falar das maravilhas do Senhor então ele fica mas geralmente quem quer essa transformação e consegue enxergar essa luz na nossa vida quer andar com a gente eu fico e andar com a gente desculpa pastora e o verdadeiro amigo ele confronta eita o verdadeiro amigo ele confronta fala aquilo que você precisa ouvir o verdadeiro amigo ele prefere o desconforto do confronto do que o conforto de se omitir isso aí do que o conforto de omissão se ele é verdadeiro amigo ele vai confrontar e o bem que ele pode fazer e não faz está cometendo um pecado ele é bobo de perder com Deus não é verdade eu acho que a igreja ela tinha que focar mais essa questão realmente de amizade porque quando eu olho assim em atos eu percebo que o que fazia a igreja crescer muito é porque a igreja ela tinha uma comunhão grande eles repartiam tudo eles estavam juntos e hoje a igreja ela precisa disso resgatar isso mas como eu vou resgatar isso na igreja eu preciso ser um bom amigo de todos porque agora vamos entrar na questão da panelinha às vezes tem essa questão na igreja a panelinha é só aquele grupinho gente eu acho assim que é uma coisa normal afinidades é normal você sempre vai se relacionar melhor com uma pessoa do que com outra mas isso não quer dizer que você vai excluir ninguém então na igreja normalmente existem várias panelinhas eu acho isso normal aquele grupinho que tem mais afinidade vão estar junto e eu na minha igreja eu sempre consigo me relacionar em todas as panelinhas eu estou em todas é festinha vai um grupinho assim estou lá naquele naquele outro se não convidar você se convida aparece estou junto mas uma coisa que você falou agora unidade a igreja primitiva é uma coisa que a gente tem que estar ligado a bíblia diz que eles estavam juntos e tinham tudo em comum o nome disso é unidade estar junto unanimidade tinha tudo em comum então eles queriam estar juntos tinham prazer naquela união porque eles tinham tudo em comum é o que acontece com a vida do cristão não tem como meus valores mudam o meu valor eu estar aqui como crente pensando nas coisas do mundo eu gosto de estar junto com pessoas que me deixam bem a vontade eu não vou querer estar junto com pessoa como diz lá provérbios como gotejar aquela mulher chata briga com tudo então eu tenho que me perguntar eu sou essa pessoa para os outros que as pessoas gostam de estar eu preciso ter preocupação com isso na igreja eu preciso ser aquela pessoa que estar bem com todos de amar todos de ser amigo de todos e se todos preocupassem com isso eu acho que nós teríamos muito mais pessoas chegando porque hoje as pessoas estão carentes de pessoas você pode ver que os consultórios estão cheios de pessoas precisando às vezes só de uma palavra de alguém para ouvi-las só precisa de um amigo muitas pessoas não teriam cometido suicídio não estariam mortas hoje se tivesse um amigo mas uma coisa também que acho que as pessoas misturam muito principalmente igreja às vezes está sozinha está com um problema não sei o que vai com o pastor e às vezes o pastor confronta ele é pastor não gosta de mim não eles pensam que aquilo que o pastor o Sidney falou a amizade pressupõe algum tipo de confronto para ter construção então as pessoas hoje também não querem amigos elas querem pessoas para falar o que elas acham e pensam e eles beleza está certa bonitinho e querem aliados perfeito amigo é aquilo mesmo está errado ele até às vezes bota em xeque a amizade para poder construir a pessoa e confrontar a pessoa que é uma coisa que hoje é muito difícil também é muito difícil a gente ser confrontado vamos lá mas a gente cresce nesse confronto todo dia relacionamentos familiares esposa, marido, mulher existem confrontos para construir se você não está preparado para ser confrontado e melhorar você não quer amigo você não quer relacionamento você não quer aliado e aí há uma carência há uma carência geral de amizades verdadeiras há uma carência de amizades verdadeiras então assim muitas vezes essa carência ela acaba cegando a gente acontece com todo mundo acaba cegando você acaba confundindo os bajuladores com os teus amigos são pessoas que elas nunca vão te confrontar foi o que Eliu falou né aqueles quatro amigos de Jó e um deles no final ele ficou ele falou assim olha eu fiquei quieto até onde eu pude porque eu pensava que na multidão de dias é que vinha a sabedoria e ele naquele momento todo mundo se cala ele vai falar e ele diz uma coisa importante eu não vou bajular vocês porque se eu fizer isso eu fizer média com vocês o senhor ele me mata então ele começa a falar aquilo que Jó começa verdadeiramente a ouvir em relação a Deus e é uma coisa linda depois dele quem fala com Jó é Deus e Jó no final de tudo fala olha senhor eu só te conhecia de ouvir falar hoje meus olhos então Eliu encaminhou mas Eliu confrontou porque Jó apesar de uma bênção ele já estava num ponto que ele estava justificando a própria vida dele e ele chega justamente confrontando Jó nessa situação era até o mais jovem e naquele momento ali a história muda até para o próprio Jó então o confronto ele é eu vejo assim como uma coisa natural na vida de duas pessoas sempre vai ter alguém que vai estar buscando mais ou sabe um pouco mais e por te amar ele vai querer que você também viva isso lá na nossa igreja eu posso dizer assim foi construído uma igreja amiga nós somos um povo amigo um do outro os jovens são amigos das pessoas de mais idade e todo mundo está junto e não tem eles são trabalhados para que não existe essa coisinha você me chamou você não me convidou está tendo festa na casa de fulano fulano me chamou querido está tendo não te convidaram chega lá e vai junto e chega lá e você vai estar junto e glória a Deus bacana isso né e quebra essas coisinhas que existem a igreja não pode ter isso a igreja precisa ser luz não é verdade eita Deus agora uma coisa interessante que também muda um pouco o viés do nosso debate é que nós estamos falando de relacionamento cristão e tudo mais mas se a gente parar e voltar um passo atrás para entender o que é relacionamento a gente vai entender que esse conceito está sofrendo mudanças vamos dizer assim naturais da era da informação de como as pessoas se relacionam interpessoalmente ou pessoalmente ou ciberneticamente por exemplo eu tenho um moço que fala o seguinte André relacionamentos em tempos de redes sociais e internet eles tem algo diferente de relacionamentos de fato anteriormente olha isso aqui minha melhor amiga e confidente qual o meu conselho converso e falo tudo é uma pessoa que eu nunca conheci pessoalmente conheci na internet já trocamos fotos vídeos mas eu nunca conheci ela pessoalmente moro em outro estado e é minha melhor amiga ela é tão influenciadora na minha vida que eu fiz e iniciei o curso de letras por causa dela eu entrei na faculdade fiz letras por causa da influência dela em conversas no dia a dia e eu nunca conheci ela pessoalmente só no whatsapp teclando internet por aí vai olha como é interessante a gente está começando também a entender um mundo onde quem influencia não necessariamente quem está do lado está andando com você quem influencia é uma pessoa que você nunca viu na vida não sabe às vezes quem é a família às vezes sabe por maneiras de fotos e tudo mas você não tem convivência pessoal eu não sei nem o que pensar disso por causa da parte porque na realidade isso acontece muito eu vou falar caso a parte que eu digo porque tudo é o meio que a pessoa vive está entendendo calhou de repente ela encontrar a pessoa certa o amigo que ela precisava encontrar não sei nem o sentido está falando de pessoas evangélicas de pessoas cristãs não necessariamente porque estou falando ainda de relacionamento porque quando a gente para para pensar que hoje acho que diariamente pessoas estão casando e se conhecendo dois, três dias antes do casamento porque namoraram conheço gente que se conheceu de igreja no dia do casamento que viajou para lá para casar porque namorou e inovou pela internet até hoje está casado também vi situações dessas que não deu certo mas as pessoas estão começando cada vez mais a se relacionarem e influenciar umas às outras sem ter olho no olho é face no face é insta no insta vamos para o intervalo e na volta a gente vai tentar entender isso que nem eu vou falar que sou conectado conheci namorei por muito tempo claro fui pessoalmente mas a minha esposa eu fiquei 28 dias pessoalmente com ela o resto era namoro na internet Deus abençoe o Skype ligava o vídeo ficava conversando todo mundo até ali meu cunhado vendo o netinho ali depois eu chamo ele meu amigo também eu fui assim e 28 dias eu casei meu pai conheceu ela dois dias antes não é exemplo para ninguém mas os relacionamentos hoje são assim as pessoas estão se conhecendo mas o Skype você ainda olha a pessoa olho no olho mesmo assim você olha ali e se cai a rede cabo amor? Jesus vamos rápido break daqui a pouco não quer falar comigo a gente volta já já eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim